Música Música Interessante demais Música Vê a gente, deixa eu mostrar Música Será que tem minha mão? Música Ele sim Música 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 É bom agora? Esse é o meu cara, o que é a colha? Oh, oh, e o que? Ah, amor, velho. É, é, mano. É cara aqui, eu que sou. Ele tá me vendo, ele tá me vendo, ele tá me vendo. Ele tá me vendo, ele tá me vendo, ele tá me vendo. Ele tá me vendo, ele tá me vendo. Ele tá me vendo, ele tá me vendo, ele tá me vendo. Ah, o Nobru não é muito humilde. O Nobru... Uai, pô, você mostrou pela partida e já quer presente? É mesmo. Um vídeo que eu... Nem falo, já quer presente. É o que? 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 E aqui, viu? Que coisa, mano? Não deixa finalizar, não, por favor. Ah, bonita. Pocaré, mano. Pocaré aqui, mano. Matou dois, mano. Não sei, mano. Caramba, não me enchei. Tem conta de meio. E também, tá presente também. Deve estar te amando, te amando. Chocar. Mano, eu sou... Mano do céu. Tô dando bastante capo no caro, mas... Ficou no caro, mano. Deu, você tá entendendo com capo no caro? E aí, gente, eu não sei se eu morro com... Pff! 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 Ai, menina, tava lá que eu ia ver, ó. Eu ia ver. 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 Ô, Guga. Ô, Guga. Mano, tá aí que o Yuke, mano, o YouTube, mano, tá aqui comigo. Meu, ele tá falando que o Fabio tá jogando com o Fabio, ele matou o Fabio. Me matou. Mano, pesquisa aí, no YouTube. É, o cara joga um sino. Mano, caiu. Tô teavando ele aqui. Mano. Tá, tá fazendo um vídeo. Tô jogando com ele. Não, tô jogando com ele. Tô jogando com ele. É, o cara joga muito. O cara joga muito, mano. Yuke TV, pô. Esqueça aí. Yuke TV, pô. Porque ele falou comigo, pô. Porque ele falou comigo, que ele vai passar muito. Mano. Tô falando, mano. Eu tô jogando com ele. É ele mesmo, Gustavo. Não tá mentindo. Ele falou até pra marcar ele no Instagram que ele ia remarcar. Tô jogando com ele, tá? Ele não vai passar. Tô, não. Ô Yuke. Ó o cara aqui em cima. O cara não viu o Yuke não, mano. Ele... Você tá me escutando, você matou o garoto, você tá me escutando. Calma, Nilson. Caraca de maria do ovo. Que que esse menino tá jogando? Ele tem um idiague. Mas ele é bom, pô, ele é bom, mas ele é bom. Olha ele aqui, mano, cara. Pô, você não clica. Mas ele é bom demais. Vai x1 com ele, vai x1 com ele. Você toma dois KD, você nem clica pra ele. Você nem clica pra ele. Você nem clica pra ele. Ó Igor, ó Igor. Ó Igor, eu sou dez primeiros quilômetros. Não é verdadeiro. Fica só no lá. Entra aí no Free Fire. Entra aí no Free Fire. Entra aí no Free Fire. Não é, mano. Você tem que ver ele jogando agora. Ele disse que você não é com a boca. Ele disse também que você toma um arrozão. Você nem clica pro amigo. O amigo dele é mó. Só isso que eu falo. Olha aqui, gente. Calma. Eu sei. Tô calma. Tô calma. O Google clica pra esse cara. O que ele tá falando é demais. Ele xingou o cara. O Google clica pra esse cara. O Google clica pra esse cara. O Google clica pra esse cara. Pode vir eles dois. O Google clica pra esse cara. O Google clica pra esse cara. O Google clica pra esse cara. É muito humilde. Tchau. Tchau. Tchau.